Alguém aí chamou na praia? E você, seu filho? Hoje, Crê que se investe na cimera É sucesso! Meu amor, não me deixe aqui, por favor Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer todo bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Sai daqui e eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na praia Eu tô linda com você 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 Na praia Eu tô linda com você Eu tô linda com você Eu tô linda com você Aplausos Eu tô linda com você A CIDADE NO BRASIL